A ameba comedora de cérebros é pequena, porém assustadora. Ela é capaz de causar uma doença grave no nosso sistema nervoso, e hoje falaremos acerca dela. O que é? Casos reais? Ela existe no Brasil? Vamos descobrir tudo isso e mais um pouco nesse vídeo. Mas antes de iniciarmos, nos ajude com o seu like. Desse modo, o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. O que é e o que faz a ameba comedora de cérebros? Você já ouviu falar da ameba comedora de cérebro, também conhecida como na Igleria Fovleri? Ela faz parte do grupo das amebas de vida livre. Embora nem todas as amebas sejam prejudiciais, está é conhecida como a comedora de cérebros por uma boa razão. Ela pode causar danos ao nosso corpo, especialmente ao nosso sistema nervoso cerebral, e pode ser encontrada em piscinas aquecidas que não foram tratadas de maneira correta, lagoas, solo, poças de água e em alguns casos podem ser encontradas até em mesmo grãos de poeira. É importante ser sempre cauteloso ao mergulhar na água porque esta ameba entra no corpo humano através do nariz quando uma pessoa inala água. Pode soar como uma criatura diretamente de um filme de terror, mas é uma ameaça na vida real. O parasitólogo Danilo Sikoni Miguel nos adverte que esta ameba pode causar uma meningoencefalite amebica primária, PAM. Uma doença que rapidamente infecta o cérebro e o sistema nervoso. Os sintomas podem aparecer apenas uma semana após a infecção, e se não forem tratados, a morte pode ocorrer dentro de duas semanas. É por isso que é essencial estar atento a este perigo e tomar precauções quando necessário. Ela pode se desenvolver em indivíduos saudáveis, tornando-a ainda mais assustadora. É mais comum em crianças e jovens, que tendem a explorar corpos desconhecidos de água. Infelizmente, a dificuldade de diagnosticar esta doença a torna ainda mais perigosa. Nos Estados Unidos, por exemplo, 75% dos casos só foram confirmados postumamente através de uma análise do líquido do LCR. Ameba comedora de cérebros no Brasil e na América do Sul. Este pequeno organismo tem faz manchetes devido à sua natureza mortal. Mais da metade dos casos relatados no mundo inteiro estão concentrados no sul dos Estados Unidos, mas parece que ele chegou à América do Sul algumas vezes. Dois casos já foram relatados na Venezuela e um na Argentina. Curiosamente, o Brasil tem vários tipos de amebas de vida livre, incluindo na Igleria Fovlery, a comedora de cérebros. Mas a comunidade científica não tem registrado casos de contaminação em humanos. Entretanto, segundo Sikon e Miguel, pelo menos cinco casos de infecção por amebas de vida livre já foram registrados. E embora apenas um caso tenha sido confirmado como sendo causado por na Igleria Fovlery, ainda é uma preocupação. Mas felizmente é bastante raro na América do Sul. No entanto, se você está planejando uma viagem ao sul dos Estados Unidos, tome precauções contra essas perigosas amebas comedoras de cérebros. A única morte realmente confirmado no Brasil por conta dessa ameba, ocorreu não com um humano, mas sim com um animal, no caso era um bezerro. O bezerro morreu em 2009 no estado da Paraíba. Casos com ameba comedora de cérebros. Como já citado, pensar na ameba comedora de cérebros pode parecer bastante assustador, e infelizmente, foi reivindicada mais uma vítima na Flórida. Este caso particular envolveu um homem que contraiu a ameba enquanto usava uma torneira para lavar seu nariz. É importante notar que este protozoário pode ser encontrado em fontes de água doce como rios e lagos. Por isso é crucial tomar precauções ao nadar ou participar de atividades aquáticas. É sempre triste ouvir falar da perda de uma vida, especialmente alguém tão jovem. Entretanto, este trágico incidente enfatiza a importância de ser cauteloso ao nadar em lagos e lagoas de água doce. A Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, IZID, confirmou que o menino argentino de 8 anos faleceu devido a uma infecção causada pela ameba comedora do cérebro. Relatos sugerem que ele foi infectado durante um banho na Lagoa Mar Chiquita, na província de Junín, a cerca de 320 quilômetros de Buenos Aires. É essencial manter-se vigilante e estar atento a sintomas como febre, dor de cabeça, vômitos, intolerância à luz e barulho, que são muito semelhantes à meningite. Sebastián Deleon contraiu a ameba que se alimenta de tecido cerebral aos 16 anos de idade, após saltar algumas vezes em um lago parado na Flórida. Com pouco mais de 20 anos de idade, o jovem precisou fazer fisioterapia para conseguir andar e até mesmo escrever novamente. Enquanto visitava partes temáticas com seus pais na Flórida, o garoto nadou em um lago estagnado e dias depois começou a sentir os primeiros sintomas. O primeiro sinal foi uma forte dor de cabeça, o jovem descreveu que aquela dor era totalmente diferente de qualquer outra que já havia sentido antes. Havia uma pedra lisa no topo da minha cabeça e alguém a empurrava para baixo, disse Deleon tentando descrever o que ele estava sentindo naquele momento. O jovem precisou usar óculos de sol para sair de casa, pois seus olhos haviam ficado tão sensíveis que qualquer claridade passou a incomodá-lo, mesmo sem a presença dos raios solares. Os sintomas foram se agravando ainda mais conforme o tempo passava ao ponto de ele não conseguir se levantar ou se mover sem ajuda. Sebastian foi um dos quatro sobreviventes que já obtiveram a doença nos Estados Unidos. Embora os casos sejam raros, aqueles que contraem esta ameba geralmente desenvolvem sintomas graves. Felizmente não houve nenhum caso no Brasil confirmado de maneira oficial e definitiva até o momento. Como se evita a contaminação? De fato, a ameba comedora de cérebros pode se tornar muito assustadora. Mas não há necessidade de entrar em pânico. Este tipo de ameba só vive em águas mais quentes e pode suportar altas temperaturas de até 45 graus centígrados. Portanto, desde que você evite nadar em lagos ou lugares de água parada, você deve estar bem. Mas se você for dar um mergulho, certifique-se de proteger seu nariz para evitar que a ameba entre em seu corpo. E não se preocupe, uma pessoa infectada não pode transmitir a ameba comedora de cérebros para outra pessoa. Portanto, aproveite a água e não deixe que este parasita arruine sua diversão. Curiosidade sobre a ameba comedora de cérebros Zebraíatin amoebae ou na igleria Fovleri é um fascinante mas mortal protozoário de vida livre. Este pequeno organismo não requer nenhum hospedeiro para sobreviver e pode ser encontrado principalmente em água morna, doce e em terra, conforme o CDC. Entretanto, o nome comedor de cérebro é verdadeiramente aterrorizante devido à sua ação dentro do corpo humano. Ele entra pelo nariz e ataca os tecidos do cérebro, resultando em morte dentro de poucos dias. É uma doença rara, porém fatal, que requer atenção imediata se aparecerem sintomas. Embora os sintomas iniciais comuns incluam febre, náuseas, vômitos e fortes dores de cabeça, as consequências de contrair esta ameba são muito mais graves. Entre 1962 e 2014, apenas 133 infecções relatadas ocorreram, tornando-a uma ocorrência rara. Os pesquisadores ainda estão estudando como este pequeno organismo é contraído, já que milhares de pessoas nos mesmos ambientes não estão contaminadas. Embora apenas quatro pacientes tenham sobrevivido dos casos relatados, o CDC está trabalhando para encontrar maneiras de evitar que as infecções ocorram no futuro. A detecção da presença deste parasita requer que os médicos realizem uma punção lombar e biópsia para obter uma amostra do líquido cefalorraquidiano e do tecido cerebral. Uma vez detectado, as opções de tratamento podem ser limitadas, mas os médicos frequentemente usam uma combinação de drogas, incluindo a miltefosina. O primeiro sintoma desta infecção pode ser uma mudança no olfato ou no gosto e até mesmo o pescoço duro, mas pode evoluir para sintomas mais graves como sensibilidade à luz e confusão. Agora que você tem ciência de que uma doença assim existe, não deixe de tomar as devidas precauções, mesmo que seja uma doença rara. Agora nos diga, você já conhecia essa doença antes? Diga nos comentários. Se inscrevendo no canal agora, você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Clique no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo!